Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixem isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês sempre falam que a minha energia nos vídeos contagia. Então hoje vai todo mundo sair desse vídeo muito, 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 muito feliz, porque eu estou extremamente feliz. Porque agora sim, este canal maravilhoso vai poder usufruir deste apartamento que eu aluguei, única e exclusivamente por vocês, pra vocês e pra conseguir fazer todos esses vídeos se tornarem realidade. E pra isso, eu gravei alguns vídeos aqui, né, sentadinha e tal, mas a partir de agora... Teremos o quê? Participações! Teremos o quê? Pessoas que vão estar toda semana no canal! Teremos o quê? Muitos desafios! Muitas brincadeiras! Muitas coisinhas legais! E pra isso, o primeiro participante que estará muito no canal... Arthur Bicalho! Tente! Tão feliz demais! Eu amo essa menina de graça, a gente sempre fala isso. É verdade! E eu vou estar aqui no canal dela, direto, gravando e... Tu vai ter que agachar pra ativar de mim, tá tipo isso? Eu vou sofrer pra aí quadrar! É sobre isso! Enfim, galera, quem não conhece, Arthur Bicalho é um dos meus melhores amigos aqui em São Paulo. Sempre, né, a gente se deu super, super, super bem. E ele é um fofo, ele é um querido, ele é maravilhoso. E ele merece estar aqui com a gente! De sem graça, assim. De verdade, vamos essa menina, de verdade. E eu já tinha dado um spoiler de uma pessoa que veio morar em São Paulo tem pouco tempo. Vocês já conhecem há bastante tempo, já participou aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos do canal. E agora estará mais frequente do que nunca. Ela que diz, mas não diz, Daniela diz! Chora, recalcadas! Que eu cheguei no Carol! No Carol! No Carol! No Carol, Daniela! No canal da Carol Bresolini, não somente no canal, na mansão dela, tá, meu amor? Porque isso aqui não é apartamento, não. Isso é uma mansão pra você ir de casa, entendeu? Vai ter muita coisa legal aqui, vocês aguardam. Que assim, a gente gosta... O Arthur que vai sofrer, né? Nossa! Por quê? A gente gosta de passar vergonha. Muito! Vocês viram no Grávidas, por um dia que a gente fez, na outra semana, passamos muita vergonha. Acho que a gente gosta. O Matheus, meu editor, falou, gente, ela é doida, ela não pode, vem! Eu falei, é isso que eu precisava pra minha vida e que vocês também precisavam, porque a gente tá aqui pra trazer entretenimento, pra vocês de casa, alegria. E por isso, eu trouxe eles aqui hoje, pra gente já inaugurar esses vídeos maravilhosos. Simplesmente inaugurando a piscina do meu abertamento. Sim, sim, uma delícia, viu? E é chique, tá, meu amor? É chique, com que dinheiro? Me conta, com que dinheiro? É, o que você tá falando? É, por quê? É, galera, até o quê? Deixando o like, comentar, a galera tá comentando, a galera tá se inscrevendo, inclusive, não só no meu canal, mas no canal da galera também. Por favor, tá? Que eu tenho que pagar minhas contas, entendeu? Água, luz, internet. É isso. Por favor, vamos dar um tempo ali pra eles deixarem o like. Ah, então peraí, vai com esse mouse aí que eu tô vendo. Ah, vai com aqui no meu nariz. Muito bom. É isso aí, obrigado, viu? Deus abençoe. Então é o seguinte, bora pra piscininha. Gente, eu tô ansiosa, tá? Porque assim, o meu pai veio pra cá, ele ia limpar a piscina, acabou que não deu tempo, foi uma correria da mudança e até hoje a piscina não havia sido limpada. Tava, tinha sapo. Peraí, peraí, amor, a minha ideia. Só não tinha sapo porque nós estamos bem em cima, mas se não teria, com certeza, porque tava muito, muito, muito preta, tava muito feia. O sol hoje tá de rachar, tá um sol pra cada cabeça. É verdade. Então assim, vai ser um momento maravilhoso. Tá quente, tá gostosinho. Então, fora, inauguraram a piscininha. Eu não sei, ou, eu não sei nem qual a altura dela. A minha filha é maior que você, com certeza, né? É. Bom, enfim, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. E meus amores, antes de começar esse vídeo, eu quero dar uma super dica pra vocês, porque todo mundo aqui quer ganhar um dinheirinho esse, não quer? Então, eu quero falar pra vocês sobre o Binomo, que é a maior plataforma de negociações online. Ele é muito, muito fácil, simples de usar. E o que tu precisa fazer é prever a tendência do gráfico. Se tu acertar, tu pode ganhar até 90% do valor que tu investiu. E o melhor é que, antes de tu depositar o teu dinheiro, pode testar as tuas habilidades, conhecer o aplicativo, entender como funciona tudo, em uma conta demo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, no meu aplicativo, você escolhe qual vai ser o investimento. Eu vou botar o investimento de 200 reais. E aí, você tem que adivinhar se o gráfico vai pra cima ou vai pra baixo. Eu vou chutar que ele vai pra baixo. Ai, que nervoso, eu amo essas coisas. Ixi, tá subindo. Concluí três transações bem-sucedidas. Sua renda real poderia ter sido de 658 reais. Caraca, eu vou logo investir meu dinheiro. Chega de contar demo, que eu já tô maravilhosa. E o melhor é que você pode depositar qualquer valor. Mas como a Binomo é minha parceira, eu consegui um código pra vocês. E com este código, tudo que tu investir, dobra de valor. E eles ainda tem atendimento 24 horas, pra qualquer dúvida que você tiver. Então, ó, o link tá na descrição. O meu código também, pra você dobrar de valor. E ainda tem o Instagram deles, pra vocês acompanharem. Então, agora, bora pro nosso vídeo. Então, galera, pra quem não assistiu o tour da minha casa, vai assistir. Porque tem toda a casinha novinha. E aqui, chegamos na piscina. Inclusive, temos o que? Hortelã. Para receber trofos. A tia das plantas. Ela está cultivando agora. A tia das plantas. Temos aqui a piscination. Gente, amiga, ela é fundinha. Ela parece ser funda. Ela é fundinha, amiga? Tô com medo. Você vai afundar. Você vai ser a nossa fita métrica. Ela não tá muito olhando as pernas aqui, ó. Gente, olha, tem até um negocinho. Ah, tem uma escada. Onde coloca, será? Não tenho a mínima ideia. Calma, ali, ó. Tem os furos ali, ó. Aqui, amiga, é aqui, ó. A outra que é morada. Eu achei que era uma luz. Ela nem sabe de nós. Eu achei que era uma luz isso. Você tá morando aqui mesmo? Gente, eu tô falando pra vocês que eu ainda não tinha visto a piscina. Você não tá a ver com o meu braço? Gente, então, amigo, não vai, não vai, amigo. Você vai cair de cara. Não chegou nem fundo. Não chegou nem fundo. Óbvio que não. A escada já não chegou. Olha aqui, ó. É maior que a escada. Ah, não, mas eu tô chegando ali, ó. Tem um fundo, sim. Não, óbvio que tem fundo, né? Não, 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 não. Não foi isso que eu quis dizer. Ai, meu avião vai me levar. As princesas prenderam o cabelo. Amiga, essa piscina parece a piscina do Gugu. Sabe? Piscina, olê, olê, olê. Vamos fazer? Amiga, dá pra fazer muita coisa. Jogar um trem, um sabonete. Aí tem que achar o sabonete. Tem que encontrar antes. Ó. 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 Você já sabe, né? Tem dicas aí também. É só comentar o que a gente faz. Gente, eu tô passada. Ó, eu já vou aqui, ó. Ah, meu gelado. Gelado. Ela, olha que chique, amiga. Ela é aquecida. Ela aquece? Só que tem que ligar e eu não liguei porque... Que chique. Ela não aprendeu ainda, no caso. A gente pode, no caso, não aprender, óbvio. Pulei, como é que você vai pegar uma cozinha nesse vídeo? Amar, babiguel. Que não tá aprendendo. Eu souco de abacate com hortelã. Eu souco de abacate com hortelã. Que não é só vaiê. 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 Eu quero o meu suquinho de abacate com hortelã. Colhido do pé. Pede, pede, merci. O que faz isso? Merci. Gente, adorei, tá? Que eu achei chique aí. Mudei uma cadeira de praia em casa. Você pode abrir aquelas lajes de pegar marquinhas, sabe? Botar várias amigas. Botar fitas. Botar fitas. Tipo a Anitta, o clipe da Anitta. Aqui dá pra tomar sol. A felicidade que a gente tá tendo hoje é que eu acho que é o primeiro dia de sol que realmente quatro horas da tarde ainda tá sol. Porque duas horas da tarde começa a chover em São Paulo desde que eu entrei aqui. Essa cidade é doida. Desde que eu entrei. Mas enfim. Tá muito gelada. Mas a gente tem que pensar pro lado bom que tá um solzão. Eu tô chocada, tá? A outra dando tchau pros outros na rua. Ai, eu tô impressionando. Seus fãs. Oi, gente. Eu tô na casa da cara presorzinha. Ai, gente. Eu tô com medo da boqueta. Gente, tá gelada, hein? Agora eu não entendi por que o cara botou aquecedor. Deixa eu contar que eu assinei o contrato. Cinco minutos depois o cara me ligou e falou assim. Ai, eu só preciso te ensinar sobre o aquecedor da piscina. Eu falei. Oi? Eu não sabia. Isso é tudo. Minha viveira, já acuse, meu amor. Ai, que gelada! Amiga, não acontece. O meu também, ó. Amiga, não tem fundo. Não tá che... Ai, gente. Amiga, eu não cheguei no... Mentira. Agora eu cheguei! Chegou? Ai, que desculpa. Ulá, ulá, ulá! Ulá, ulá, ulá! Gente, não sei, amiga. Olha, é uma altura boa. Olha o loiro dela virando verde. Na piscina cheia de cloro. Vai. Seu cabeloreiro tá chorando. Vai, meu amor. Gente, gente. Ai, amiga, eu tô aqui na paragem. Eu vou ficar com esse, ó. Gente, eu tô feliz, porque falando bem sério, eu achei. Pelo que não dava pra ver o fundo, eu achei que ela ia ser, tipo, maior que eu. Eu ia ter que ficar, tipo... Só no cachorrinho, tá, gente? Eu estou aqui. Entendeu? Porque se eu morar a minha calcinha, eu não vou caber na calcinha da Carol Bresolinha. Não, eu vou ficar aqui só com as minhas perninhas. Porque a calcinha da Carol Bresolinha não vai passar na minha canela. A gente fica aqui na beiradinha, só. Ai, eu adorei. Adorei, olha. Também. Amiga, dá pra você dar vários mergulhos aqui. Ela tem uma altura boa, porque também ela não é rasa, porque você não agiu. Mas agora falando sério, dá pra fazer... Muito vídeo de achar coisas aqui dentro. Porque o fundo dela é meio obscuro. Desafio. Olha pra você ver. Gente, eu amei, tá? Ela dá um eco, né? Você não acha que dá um eco? Não, eu quei. Ah! Oh! Ah, mas também está botando água. Oh! A pequena sereia. A pernitida agora, no momento dela. Meus vídeos de sereia! É mesmo! Ai, gente, o pessoal na rua não vai entender nada. Vai olhar aqui pra cima e vai ter uma sereia. Vai ter uma sereia lá aqui. 20 anos pela vida. Galera, estamos aqui pensando sobre... Qual será que é a altura disso? Eu acho que é tipo 1,30? É, porque... Eu estou na ponta do pé, eu confesso. É, uns 35. Agora eu estou normal. 35. Quanto é de altura? 1,50 e... Nossa, mas você também, né, minha filha? Você também está perdendo para os pique-meu. Deve ser 1,20. Deve ser 1,20, eu acho. 1,20. Que assim... Não dá pra pular. E aí, Arthur, o que você tem? Eu tenho 1,80. 1,80? Oh! Meu Deus, que alto! Como você medir numa piscina na sua casa? Vou ver. Ó, 1,80. Deve ter uns 2,20. E 10? Sei lá. Acho que é só é mais. Seu meu braço, eu não sei o que eu meto. 2,20, por aí. É maior que com meus braços abertos, assim, ó. É maior. É maior. É maior. É porque ela é redonda, né, gente? Vocês estão tentando metir uma reconferência com o corpo humano. É só aqui no canal, no canal da Carol mesmo. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa piscininha bonitinha. Inaugurei a piscina, a primeira vez que eu estou entrando. Na realidade, eu não sei nem se eu poderia, porque foi botado os produtos hoje de manhã para ficar limpa, mas está tudo bem. Está bebendo cloro aqui, o corpo dela está mandando cloro. É só o cheiro de cloro aqui. Eu vou sair, eu vou estar branca de cloro, assim. Mas está tudo bem, porque eu faço tudo por antes. É um canal maravilhoso, não é mesmo? Obrigada, galerinha, por essa experiência maravilhosa. E comentem todos os vídeos que vocês querem ver aqui no canal a partir de agora, fechou? Beijo muito vocês. Tchau!